Os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Esta presidência vai suspender a reunião por alguns minutos. Solicita sua subscrição e determina a anexação de notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir, na condição de testemunhas, o Sr. Estércio Andrade Costa, operador do radar interferométrico da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, e Tales Bianchi, gerente de planejamento da Vale SA, para prestarem esclarecimentos a esta comissão sobre o rompimento da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Rodrigo Heleno Chaves, juiz da 2ª Vara de Brumadinho, autorizando o compartilhamento das provas produzidas nos autos com os dados referentes ao sigílio bancário e telefônico do Sr. Marcoto Namba, informando de que se trata de informação sigilosa. O ofício do Sr. Tiago Falcão Silva, secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério da Cidadania, em resposta ao requerimento 2.173 de 2018, deve ser 2019, que solicitou providências para que sejam mantidos ou não sejam cortados os benefícios de Bolsa Família, de Assistência Social e de Prestação Continuada, dos atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, até que sejam finalizadas as apurações em curso por esta CPI e pelas demais autoridades investigatórias competentes. O ofício do Sr. William Garcia Pinto Coelho, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial ao Combate Crime Organizado, GAECO, em resposta ao requerimento 140 de 2019, encaminhando cópia digital do procedimento criminal instaurado para apurar responsabilidade do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O ofício da deputada Beatriz Serqueira, encaminhando notificação extrajudicial dos sindicatos trabalhadores da indústria de extração de ferro e metais básicos de Brumadinho, em região da Vale S.A. A Vale S.A., na qual são apresentadas denúncias sobre desvio de função, trabalho insalubre e penoso, imposto a empregados lotados na mina do Córrego do Feijão, obrigados a auxiliarem os trabalhos do Corpo de Bombeiro, e na busca dos corpos às vítimas ainda não encontradas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência agradece a presença do Sr. Tércio Andrade Costa, operador do radar interferométrico da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, e do Sr. Advogado, Sr. Leão Bambirra Obregão Gonçalves. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e que lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Essa presidência agradece a presença e participação, mais uma vez, na reunião da deputada Beatriz Serqueira, dos deputados Sargento Rodrigues, vice-presidente da comissão, deputado André Quintão, relator desta comissão, deputado Sávio Souza Cruz e deputado Cássio Soares. Passo a palavra ao relator para as suas considerações e questionamentos iniciais, deputado André Quintão. Bem, boa tarde, presidente, deputado Gustavo Aladares, deputada Beatriz, deputado Sargento Rodrigues, deputado Cássio, deputado Sávio Souza Cruz, depoente Tércio, advogado Leão, cidadãos e cidadãs que acompanham os trabalhos da CPI. Primeiro, eu queria registrar aqui, presidente, a importância do senhor Tércio Andrade Costa, aqui no sentido de colaborar com os trabalhos da CPI, porque uma das linhas que, com certeza, este relator irá aprofundar na sua apresentação será exatamente das condições de estabilidade da barragem B1 e vários fenômenos, indicadores, que poderiam atestar essa instabilidade. já de início, deixando o senhor Tércio muito à vontade, nós sabemos, pelos trabalhos lá da CPI, superficialmente, pelo menos, o trabalho que o senhor desenvolvia, e sabemos que a responsabilidade, inclusive de uma análise dos dados apresentados, fugir ao alcance do senhor. Mas as perguntas aqui vão no exato sentido de ajudar a formarmos uma posição mais consolidada sobre informações referentes à instabilidade da barragem B1. A primeira pergunta inicial era se o senhor confirma os conteúdos que o senhor mencionou à Polícia Civil e à Polícia Federal nos depoimentos anteriores. Inicialmente, boa tarde aos excelentíssimos senhores deputados. Traz o microfone para o próximo, por favor. aos excelentíssimos senhores deputados. Boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes. Sim, eu confirmo o que eu declarei anteriormente à Polícia Federal e ao GAECO. Polícia Civil. Polícia Civil, o grupo... Foi junto, não é? De ação, não é? Sim, foi a GAECO. O depoimento da Polícia Federal e o na Polícia Civil, o GAECO. Qual é o cargo ou função do depoente na Vale e desde quando o senhor trabalha na empresa, senhor Terce? Eu trabalho na Vale desde 2007. Eu tenho o cargo lá de analista operacional. Um cargo na área de operação mesmo, um cargo na base da pirâmide, a nível operário. Exerço as atribuições lá de operação dos equipamentos, dos radares. Desde quando, senhor Terce? Eu entrei na Vale em 2007, excelência. E trabalho com radares desde 2013, aproximadamente. Ok. Qual que é a sua formação, senhor Terce? Eu formei em arquitetura. Lá, na execução das suas tarefas operacionais, quem eram os seus, ou são os seus superiores? Do ponto de vista técnico, são vários superiores, porque depende da estrutura onde o radar se encontra instalado. Falando especificamente ao caso da B1 de feijão, são superiores técnicos. A Cristina Malheiros, César Grandchamp, são os dois que eu direcionava os dados extraídos do radar. E, do ponto de vista de gestão, à época, meu supervisor era o Renzo Albiere. Ok. O senhor recebeu treinamento formal para operar esse radar interferométrico? Excelência, o primeiro radar adquirido, à época, foi, na minha área, foi em 2013. E, finalzinho de 2012, já iniciando em 2013. E houve uma operação assistida, por parte do fabricante, junto comigo, ao longo de pouco mais de um semestre, onde eu fui treinado e transferido esse conhecimento de como operar esse equipamento. Quando que esse radar começou a operar na barragem B1? Na barragem B1, o radar foi instalado no início de março de 2018. Se não me engano, no dia 1º de março de 2018. O senhor sabe dizer que levou a Vale a instalar esse radar especificamente na barragem B1? Não sei confirmar isso, o motivo disso. O senhor operava outros radares, se eu poderia falar quais e desde quando? Sim, Excelência. Eu operava, ainda opero, dois radares na mina de Tamanduá, que fica no município de Nova Lima. Opero também um radar na mina Capão Xavier, que fica também no município de Nova Lima. E operava o radar, que ainda fica, ele ainda está instalado, até onde eu sei, na B1 de Córrego do Feijão. Com relação a barragens de rejeitos, o senhor tem conhecimento, quais são as barragens onde a Vale aplica esse tipo de radar? Excelência. eu não estou a par hoje de quais estruturas estão com essa tecnologia de monitoramento instalada. O senhor tem conhecimento se a Vale utiliza-se do radar o interferômetro orbital por satélite? Por satélite? Eu sei que a Vale utiliza essa tecnologia, interferometria orbital. Eu sei que a mina na qual eu trabalho, que é a mina Tamanduá e Nova Lima, inclusive, é coberta por essa tecnologia, mas eu não opero essa tecnologia. Então, eu não sei quais áreas adicionais são cobertas por esse equipamento. Senhor Tércio, nós acompanhamos alguns dos seus depoimentos, o senhor demonstra muito o conhecimento técnico na área que o senhor atua. O senhor se considera, o senhor também tem essa visão com relação à sua experiência e boa qualificação para operar esse tipo de tecnologia em barragens de mineração? Excelência. Eu trabalho com essa tecnologia desde 2013. o equipamento o qual eu iniciei operando, que hoje se encontra na mina do Tamanduá, foi o segundo equipamento a chegar no Brasil. Então, eu trabalho com a tecnologia praticamente, quase que, do ponto de vista simultâneo, quando essa tecnologia chegou ao Brasil. Com barragem de mineração, eu iniciei os trabalhos de operar um equipamento cujo alvo era uma barragem nesse embrumadinho, que foi em 1º de março. Ok. Senhor Tércio, o senhor poderia explicar, essa é uma reunião da CPI, que, inclusive, é transmitida, e muitas pessoas não têm o conhecimento, e mesmo na formatação aqui dos nossos estudos, o senhor poderia explicar exatamente a tecnologia, como funciona, até porque perguntas posteriores que farei para o entendimento aqui de muitas pessoas seria importante exatamente o funcionamento, como que o radar opera, a questão da captação, ondas, depois a tradução em números, computador, o envio, porque, senão, as perguntas podem não ficar inteligíveis para quem não conhece a área. Ok. O radar, ele é um equipamento, ele é um sensor ativo, portanto, ele emite um sinal, ele emite uma onda na faixa de micro-ondas, essa micro-ondas vai até um alvo, esse alvo pode ser um talude, pode ser uma estrutura de concreto, pode ser algumas, existe um hall que o radar é capaz de captar essa reflexão. Lá, no caso específico, ele emite essa onda, vai até o talude, essa onda reflete, ele capta essa reflexão. Esses dados são previamente processados em um computador em campo e, imediatamente, quase que num segundo momento ali, esse computador de campo envia esses dados para um segundo computador que faz um novo processamento dessas imagens, desses dados, transformando-os em imagem. É um equipamento que possui cerca de quatro quilômetros de alcance e tem uma precisão, eu diria, da ordem milimétrica. existem alguns fatores que podem desviar discretamente essa precisão, mas fica nessa ordem de milímetros. E ele, com essas imagens, ele identifica movimentação, afastamento? Excelência, na verdade, um radar, ele só é capaz de detectar o que se aproxima ou o que se distancia dele. Ele é cego a outras movimentações. Portanto, se tivermos uma movimentação que seja perpendicular à emissão do sinal dele, ele vai ser cego a essas movimentações. Diante disso, quando se faz uma leitura de uma estrutura que ela seja levemente esconsa à linha de sinal, o radar é capaz de enxergar essas deformações, ou seja, o que vem de encontro a ele ou que se afasta dele. Logicamente, que cabe ressaltar que os valores lidos por ele não estarão em verdadeira grandeza. A título de curiosidade, a barragem superior e a mina de Gongosoko são monitoradas por esse radar? Por outro radar? Por essa tecnologia? Excelência. O senhor fez uma pergunta que eu não sei responder, porque eu não sei se lá está instalado hoje. Eu não trabalho diretamente com essa estrutura. Ok. Nessa estrutura que o senhor mencionou, primeiro, o funcionamento. Queria que o senhor aprofundasse um pouco mais. Tem a operação de campo, que deve ser um veículo com radar, um computador e ele manda para uma outra central. O senhor ficava na central ou no campo? Na verdade, para a gente entender o caso específico de B1, no caso de Feijão. Esse equipamento está instalado em uma região chamada de Pera Ferroviária. Então, ele está oposto ao lado onde está a barragem. Esse equipamento tem um tamanho aproximadamente de uma caminhonete, mas ele fica físico, fixo, em solo. E ele trabalha operando, os primeiros dados dele são repassados a um notebook de campo. E ali também outros dados de operação do equipamento, funcionalidades, carga de bateria, como é que ele está, com quanto tempo ele está escaneando. Outros dados ficam nesse computador em campo. Os dados por ele gerados são transmitidos via uma antena de rádio para um outro computador, que até por volta de dezembro estava fisicamente na mina Córrego do Feijão. com o projeto de automação, esse sinal, ao invés de sair do radar e migrar diretamente para esse computador, esse sinal passou a sair do radar e entrar na rede TA Vale. Então, esse sinal, esses dados, migravam pela rede TA Vale e esse segundo computador ou uma tela de visualização podia estar em qualquer lugar. O senhor repassava para quais pessoas estes resultados da imagem do radar? Ok. Esses dados de radar eram enviados fundamentalmente para Cristina Malheiros, César Grandchamp. ao longo desse período de março até 25 de janeiro, uma parte também recebeu a senhora Andréia Dornas, porque houve um período que a gerência do qual eu trabalho não havia um responsável, um gerente responsável. Então, houve uma parte que ela era supervisora nesse período dessa cronologia, quando ela era supervisora, era encaminhado para ela. Depois, ela deixou, assumiu, um pouco mais adiante, assumiu o gerente. Então, houve um pouco a troca de destinatários desses e-mails, mas, fundamentalmente, os e-mails eram encaminhados para a senhora Cristina Malheiros, senhor César Grandchamp. Ok. Só um parêntese, senhor Tércio. Eu perguntei de Gongossoco e Barragem Sul Superior. O senhor estava na Vale, pela informação, quando ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O senhor tem conhecimento se a Vale contribuiu com essa marca para ali também se instalar um radar interferométrico para monitorar a barragem de Germano? Eu fiquei sabendo que, à época, foram instalados os radares também nessa estrutura. Agora, exatamente a data, quando foi, aí eu não tenho desconhecimento, não me recordo. Ou seja, no entendimento da Vale, seja por ela, pelas outras que o senhor mencionou, essa tecnologia é uma tecnologia aplicada com uma finalidade específica de monitoramento reconhecida tecnologicamente e tecnicamente pela Vale, com essa finalidade. Excelência. Essa tecnologia em si, ela é aplicada até onde eu conheço, até onde eu sei, em outras estruturas também, em estruturas no Norte, no Pará, para monitorar cavas, não exatamente um equipamento similar àquele que existia em Córrego do Feijão. Existem outros modelos de equipamento que usam a mesma tecnologia, que é a interferometria, que monitoram cavas, monitoram outras estruturas. Eu não sei exatamente quais são, quais estruturas são, mas, hoje, falando do panorama de hoje no Brasil, já existe já algumas estruturas Brasil afora, imagino eu que até em outras empresas também essa tecnologia instalada. Pergunta importante, senhor Tércio, voltando, então, à barragem B1. Em março de 2018, poucos dias após instalado o radar, o senhor já detectou, ou o radar detectou, alterações na barragem B1. O senhor, me parece, comunicou, inclusive, exatamente para o senhor Grandchamp, e, na ocasião, o senhor César Grandchamp teria enviado um e-mail para o senhor com uma frase muito conhecida, cuidado com a dor que o santo é de barro. O que o senhor acha que levou o senhor César Grandchamp a usar essa expressão? e, mais importante do que isso, talvez, exatamente quais foram as alterações detectadas? E, se, de fato, foram detectadas já no início, lembrando sempre que, aí, pelos trabalhos da CPI, foi exatamente entre 2017 e 2018, presidente, que a barragem começou a ser objeto, porque a gente tem todo o encadeamento aqui, fator de segurança de 1.09, painéis internacionais que apontavam problemas naquela barragem, então, não foi assim, a Vale tem várias barragens, vou sortear uma barragem para colocar essa tecnologia, ali era já o objeto de preocupação, tanto é que ela escolheu aquela barragem para aplicar essa tecnologia neste monitoramento. E, já no início, pelas informações que temos, já foram detectadas alterações. Procede? Excelência, respondendo à primeira parte da pergunta, o que pode ter levado o senhor Grandchamp a ter escrito aquilo? Eu não sei o que pode tê-lo levado, eu não consigo responder por ele. a segunda parte da pergunta que a vossa excelência me fez... Mas ele mandou esse e-mail, não é? Mandou esse e-mail e eu recebi, eu recebi esse e-mail. A segunda parte da pergunta que a vossa excelência fez, sim, com cerca de sete dias, oito dias de medição, eu lembro que foi um período relativamente curto, o equipamento detectou em uma área pequena, em uma área em torno de 200 metros quadrados, uma deformação superior a 100 milímetros. Essa deformação, o radar, ele trabalha, igual falamos um pouco anteriormente, imagiando, fazendo imagiamentos sucessivos de uma estrutura. À medida que ele vai recolhendo ou aumentando o seu banco de dados, o radar vai se tornando mais capaz de enxergar deformações. Então, quanto maior o banco de dados que esse equipamento tem, mais, vamos dizer assim, ele se torna capaz de enxergar deformações. Só que existe uma régua onde ele enxerga uma deformação máxima e uma mínima. Aqueles 100 milímetros ou pouco mais de 100 milímetros enxergados por eles com essa escala de tempo, sete dias, já era, sim, um resultado que o equipamento poderia expressar. Ok. Eu vou pedir, inclusive, para os deputados guardarem aqui esses números. Só podia repetir a área desse período. Se não me falha a memória, excelência, porque já tem algum tempo que eu não trabalho mais com essa estrutura, então eu não manipulo mais esses dados, mas, se não me falha a memória, era a área 4, uma área com em torno de 200 metros quadrados, talvez pouco mais, talvez pouco menos, mas a ordem de grandeza é essa. E, nessa área, com esse lapso temporal, ou seja, com essa abertura de tempo, em torno de uma semana, o equipamento enxergou alguma coisa próximo a 100 milímetros, talvez pouca coisa a mais que 100 milímetros. Ok. Em 11, aí uma pergunta, nós sabemos que nós tivemos o fraturamento hidráulico, aí já em junho de 2018, causado na instalação do 15º dreno horizontal profundo. alguma alteração, anomalia, foi registrado pelas medições do radar nesse episódio? E, se sim, quais? Excelência, foi detectado, o equipamento, na verdade, ele manifestou um pico, uma variação na questão de aceleração e de velocidade. hora positiva e hora negativa, se não me falha bem a memória, ele deu um pico, seria como, se a gente pudesse entender, como se isso tudo tivesse dado um balanço. Ela foi positiva e logo na sequência negativa, e, alguns dias depois, a resultante daquilo ali já se tornou zero. Mas, naquele momento em específico, o equipamento deu como se fosse uma curva ali no gráfico. É possível mensurar isso? Excelência, eu não me recordo o valor mais, mas me lembro que nessas variáveis de aceleração e de velocidade, se não me engano, ela deu uma variação. Ok. Essas variações, não só essa, mas as anteriores, aconteciam sempre na mesma região da barragem ou eram aleatórias? O senhor conseguiu perceber um padrão de ocorrência? Na verdade, eu não percebi um padrão na ocorrência. O que acontecia era que, à medida que o radar ia somando dados a esse banco de dados, ele se tornava mais calibrado para perceber outras deformações. Então, com o passar do tempo, à medida que ia se avançando na cronologia, era possível detectar, o equipamento detectava outras áreas. Então, com o passar do tempo, inicialmente, naquela semana inicial, o equipamento detectou quatro áreas. Com o passar do tempo, ele foi detectando a sexta, a sétima e assim sucessivamente. Nesse momento que o V. Exª se referiu, em junho, dia 11, 12 de junho, se não me engano, já havia em torno de 11 áreas detectadas pelo radar. Essas áreas apresentavam variação na sua leitura continuamente? Não. Às vezes, uma área apresentava uma variação em um mês ou em dois meses, depois ela não apresentava mais. mas é um costume de quem opera radar depois que a gente cria uma área em uma região, no equipamento, elenca aquela área, você não apaga ela mais. Ela fica ali para ser acompanhada ao longo da evolução cronológica. Então, algumas áreas em um dado momento deformaram, depois elas ficaram mais calmas. Sr. Tércio, havia detonação de explosivos nas cavas das minas de feijão e jangada. Isso, eventualmente, refletia em alterações nas imagens do radar ou não? Excelência, eu não consegui fazer um cruzamento de dados que indicasse uma lógica nesse sentido. Ou seja, peço até a gentileza de me corrigir se eu tiver entendido a sua pergunta errada. Houve a detonação, houve uma variação no radar? Não, eu não consegui identificar um link entre ambas. O senhor não conseguiu ou não foi feito? Eu não consegui identificar. Não consegui, ok. Uma outra pergunta, em período chuvoso, grande tempestade, chuvas intensas, havia alguma alteração ou não? Alguma interferência? Respondendo à pergunta, de um modo geral, em período chuvoso, ocorre uma discreta interferência, que é uma redução na coerência ou na qualidade de sinal, mas não chega a implicar na inutilização, vamos dizer assim, em inutilizar os resultados desse equipamento. Quando ocorre uma chuva muito forte, pode haver uma certa perda, porque a onda está passando pelo meio. O que a gente, o que eu costumo observar de um modo geral, principalmente nas cavas, é que, no período chuvoso, as estruturas costumam avariar mais as leituras de radar. Senhor Tércio, nós tivemos, então, março, início, já da operação do radar, com uma semana alterações. Um pico identificado em 11 de junho, enquanto o rompimento do fraturamento hidráulico do 15º BHP. Novembro, dezembro e janeiro foram meses críticos em relação a alterações. Me parece que as alterações estiveram em um patamar superior ao que vinha sendo identificado. Isso, de fato, ocorreu, se ocorreu foi a partir de novembro, o que o senhor chama de movimentações graduais, constantes e positivas, ou deformação positiva, gradual e constante? Imagino a partir da leitura. Ok, excelência. A última leitura que eu fiz, a última vez que eu extraí dados para gerar esses prints e enviar aos superiores, aos meus superiores, foi dia 14 de janeiro, se não estou enganado. destacou-se, diferentemente do que vinha acontecendo até então, as áreas identificadas pelo radar até então eram áreas com em torno de 200, 300, 400 metros quadrados. Em janeiro, o equipamento identificou uma área que foi intitulada a área 17, se não me falha a memória, acho que com 14.800 metros quadrados ou quase 15 mil metros quadrados, quase um hectare e meio. Quase um hectare e meio. E nessa área o radar identificou deformação. Se não me falha a memória, essa deformação vista num lapso mensal, ou seja, de 14 de janeiro a 30 dias para trás, ela estava na ordem de 6, 7 milímetros em torno disso. Mas, quando olhado essa mesma área num lapso de tempo de toda a existência do monitoramento, portanto, desde março, essa área vinha apresentando uma deformação que era como se fosse uma reta. Tem o gráfico disso, ela vinha numa reta. De dezembro, essencialmente, de dezembro para frente, até a data 25 de janeiro, essa área apresentou uma deformação na forma de uma tendendo a virar uma parábola. Quando a deformação tende a virar uma parábola, quer dizer que ela começou a se deformar mais rapidamente num curto período de tempo. Então, a isso a gente chama de deformação progressiva. Ela ser positiva ou negativa tem a ver com a questão de direcional do radar. Os equipamentos os quais eu opero, eles são customizados para ter uma aproximação negativa. Ou seja, tudo aquilo que se deforma em direção ao equipamento, ele entende como valores negativos. Tudo aquilo que se deforma para trás ou distancia do equipamento, ele entende como valores positivos. Então, quando nós que operamos radar, falamos a deformação é positiva ou negativa, quer dizer que ele está vindo de encontro ou indo distanciando do radar. Ressalto que, para vossas excelências, que isso é customizável. Outras tecnologias podem ter esse sinal invertido. Nós temos informações também, mas aí não na sua alçada técnica, de que também o orbital monitoramento orbital também revelou níveis de alterações significativas. Agora, eu queria aqui reiterar para os deputados e a deputada, vejam bem, novembro, dezembro, uma área anterior de 200 metros, chegou a 400 metros, em novembro, dezembro, há uma identificação para quase 15 mil metros. Então, é um dado aqui importante, exatamente, novembro, dezembro, janeiro, é quando tem também os piesômetros, as falhas, então, é uma importante aqui afirmação. Eu queria reiterar, senhor Tércio, essas informações foram repassadas para quem na Vale dessas alterações, dessa parábola, desse nível de extensão da área. Excelência, já falando num momento mais próximo a 25 de janeiro, esse e-mail de 14, dia 14, informações, dia 14, que eu enviei dia 18, foram enviadas para o senhor Renzo Bieri, foram enviadas para Arthur Ribeiro, porque até então havia-se uma conversa que parece que a engenheira Cristina iria para uma outra área, alguma coisa nesse sentido, então foi copiado o senhor Arthur Ribeiro. nesse e-mail do dia 18, foi copiado também o senhor Marcos Domingues e a senhora Andréia Dornas. Senhor Tércio, uma questão também que me chamou a atenção, aparentemente técnica, mas que a perícia com certeza vai analisar do ponto de vista das causas do rompimento. O senhor reconhece que houve variação da amplitude do retorno de sinal e que um dos motivos poderia ser excesso de umidade. Procede, primeiro, procede essa variação, só podia inclusive explicar para a CPI o que seria essa variação, porque o nível de água na barragem não é por isso, simplesmente, inclusive nós temos elementos até de imagens que mostram que acho que há um consenso já sobre isso, mas só poderia abordar um pouco, porque pode ser mais um elemento que poderia revelar excesso de água na barragem. Excelência, esclarecendo o ponto de vista da tecnologia, a tecnologia de monitoramento interferométrico não é feita, não é desenhada para isso, não é desenhada para observar questões de umidade. Mas, quando a gente fala em questão de amplitude de sinal, só contribuindo um pouco com os trabalhos aqui, nós entendemos que o sinal é emitido com uma potência, ele ao bater num talude, ele perde essa potência e retorna ao equipamento. Existe variação nessa amplitude de retorno de sinal e algumas coisas podem influenciar nessa questão da amplitude. Confirmando para a Vossa Excelência, sim, houve um rebaixamento nessa amplitude de retorno de sinal da área 17, se não me engano, e, no e-mail, eu até citei três possíveis causas, três possíveis ideias, entre outras, que podem contribuir para o rebaixamento da potência, para o rebaixamento da amplitude. Primeira delas, se existe uma vegetação ou se uma vegetação surge diante disso, o sinal perde potência. A segunda delas seria se a gente tem uma variação na questão da presença de líquido. Por quê? Como sabemos, o radar emite uma micro-onda e essa micro-onda, ao encontrar um líquido, no caso, a água, ela é absorvida por esse líquido. E, uma terceira explanação que eu fiz nesse e-mail, se não me falha a memória, existe dois extremos na régua que ocasionam a perda de potência do sinal. Se alvejamos, por exemplo, uma estrutura de concreto, uma estrutura completamente concreta, ela praticamente não vai haver perda de sinal, ela vai devolver esse sinal quase que de uma maneira integral ao equipamento. Se pegarmos a outra ponta da régua e alvejamos uma estrutura com um solo solto, uma duna de areia, alguma coisa frouxa, ela vai absorver quase a totalidade desse sinal e vai refletir muito pouco. Então, falando do parâmetro físico do alvo, ou seja, emitir o sinal, se essa onda encontra uma vegetação, ela perde amplitude, volta com menos amplitude. Se essa onda encontra alguma umidade, ela perde amplitude e retorna com menos. Ou se esse material se tornou de alguma forma desagregado, um pouco mais frouxo, ele também tem uma perda de sinal e volta com um sinal um pouco, uma amplitude um pouco inferior. Deputado André, só um minutinho, que eu estou acompanhando o raciocínio de V. Exª. Quando o senhor fala que o material ficou um pouco mais frouxo, o senhor pode traduzir isso melhor? Ou seja, seria de um aspecto mais solo, ele virou uma lama? Seria mais fluido? Excelência. Seria isso? O senhor usou o termo frouxo? Sim. Eu estou usando, falando em ambos os extremos da régua, onde um seria o concreto extremamente rígido e o outro seria um material extremamente frouxo. Aquela variação que houve, houve uma variação ali, eu não sei atribuir se foi em virtude disso, mas é um dos fatores que ocasiona a perda de potência do sinal interferométrico. o senhor afirmou durante o depoimento do senhor na Polícia Civil que a amplitude de retorno do sinal pode ser alterada em três hipóteses, é o que o senhor estava explicando. Exatamente. Certo? Sim. O senhor citou a hipótese 1, a hipótese 2, eu fui logo na hipótese 3, porque a hipótese 3 o senhor fala o material ficando mais ou menos fofo. Sim. Seria mais gelatinoso? De sólido? Mais fofo? Porque o senhor usou a expressão fofo. É, mais fofo eu entenderia talvez com mais mais ar, mais solto. Mais solto? Mais solto. Ok. Era só isso, André, só para dissipar um bocadinho. Senhor Tércio, voltando aqui na cronologia, que é importante, então em janeiro o senhor informa, volta aí de 14 a 18, de janeiro sobre essas alterações. Uma coisa, duas coisas que me induziram a essa pergunta que eu vou fazer. Primeiro, essa figura da parábola com esse acréscimo de área, isso não levaria a um nível de alerta maior no repasse dos dados ou simplesmente quem recebesse analisaria e tiraria suas conclusões. No trabalho, na dinâmica, vocês teriam uma espécie de nível de alerta? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, qual foi a resposta? Eles, na forma de relacionamento do senhor com os superiores, caberia ao senhor apenas entregar os dados e eles tomariam as providências factíveis ou eles teriam um nível? Porque a minha pergunta é muito objetiva. Qual foi a resposta, as atitudes, as ações em relação a esta apresentação de um quadro no mínimo que recomendava acompanhamento diferenciado? Excelência. Separando a vossa pergunta entre diversas menores para eu poder explicá-la. Eu recebi uma resposta do senhor Arthur Ribeiro, onde o mesmo nessa resposta citava que vários outros instrumentos de diversas outras metodologias de monitoramento estavam normais. Que ele, ao analisar aquilo ali, entende que os outros instrumentos estavam dentro da normalidade. Quando eu repassei esses dados do dia, obtidos dia 14, encaminhados dia 18, para ele, eu copiei o nível máximo ao qual eu tenho acesso, que é um gerente diário. O senhor Renzo Albiere. O senhor Renzo Albiere. É o nível máximo ao qual eu poderia me reportar. E, ao receber o retorno do senhor Arthur, eu entendi que eu encaminhei para ele os dados do radar, mas ele avaliou, cruzou com outras metodologias, com outros monitoramentos, e ele me respondeu que estava tudo normal, eu entendi que poderia estar tudo normal. Que, apesar de eu ter sido criterioso na obtenção daqueles dados, apesar de eu ter sido minucioso na extração de todas as informações que pudessem ser possíveis do radar, eu entreguei aquilo para ele e, ao me responder, eu tive a impressão que ele falou, não, isso aí está dentro da normalidade, foi a impressão Você tem cópia desse meio? Tenho. Desses meios guardados? Tenho. Podia, aqui? Comigo aqui, não, mas eu tenho. Tem como depois pedir para passar isso a CPI? Perfeitamente. Eu tenho, inclusive... O seu encaminhamento a ele e a resposta do senhor Arthur? Tenho. Está bem? Essa área que o senhor mencionou, a área 17, o senhor se lembra assim na barragemagem onde que ficava? Qual que era essa área? Excelência, eu me lembro que era na porção central. Agora, eu me lembro que era na porção central. E um pouco mais assim no meio dela, um pouco mais. Eu falaria, talvez, no meio, no terço superior dela. Ok. Após o dia 18, o senhor encaminha esses dados da leitura do dia 14. Essas anomalias persistentes, tiram após o dia 18? Teve alguma medição durante esses dias? Excelência, após a obtenção desses dados, a extração desses dados do dia 14, eu não voltei a manipular os dados de feijão, mas o equipamento estava na rede, ele estava na TA. Então, ele era visível a qualquer pessoa que o acessasse. o senhor tem notícia se alguém acessou? Não sei, não sei informar. O senhor não teve. Eu não manipulei novamente os dados de feijão. O senhor poderia me explicar por quê? Só para entender, porque para mim era um trabalho rotineiro, por que que, exatamente, nesse período... eu vou explicar para a vossa excelência. Eu operava quatro equipamentos, quatro radares, com uma recorrência mensal. Então, mensalmente, eu tinha que extrair deles os dados e encaminhar para cada responsável de cada estrutura. Então, como eu operava quatro equipamentos, de um modo, eu ficava dedicado a cada um em cada semana, porque não é somente extrair os dados dele, não é somente um procedimento em escritório, como eu opero esses equipamentos, muitas vezes, eu tenho que ir a campo, verificar a funcionalidade deles, verificar pequenos detalhes operacionais. E, nisso aí, a gente encontra as mais diversas situações. Passarinho, fez ninho em cima do equipamento, e nem coisa. Então, tem que ter uma visita constante e rotineira. Então, nas outras semanas, eu estava dedicado a outros equipamentos. Relator. Sim. Se me permite, até dentro dessa linha mesmo. O curioso é, desde que o equipamento funcionou, entrou em funcionamento, você me disse, nos disse, dessa instabilidade que foi constatada em tempos atrás de uma área de 200 metros quadrados, aproximadamente. Quando vocês constataram essa área de quase 15 metros quadrados, 15 mil metros quadrados, perdão, isso não era um ponto de atenção? Já havia acontecido uma alteração tão grande em algum momento da medição do radar? E, após vocês constatarem essa instabilidade de 15 mil metros quadrados, não tornou-se para vocês um ponto de atenção especial para que você não ficasse mais de uma semana sem extrair dados do radar? Excelência. eu operava o equipamento. Então, eu cumpria uma rotina que me era passada. Eu não tenho e não tinha autonomia sobre a minha própria agenda, minha própria maneira de trabalhar. Eu cumpria e ainda cumpro a ordem dos meus superiores. Vossa Excelência usou uma palavra que é a questão de instabilidade, se aquilo gerava alguma coisa que me chamasse a atenção. Com o conhecimento que eu tenho, eu não sei avaliar isso. Eu não sou engenheiro, eu não tenho expertise. Já havia acontecido em algum momento uma alteração tão grandiosa assim? A primeira vez que aquele equipamento detectou uma área tão grande foi dessa vez. Anteriormente, as áreas eram menores, áreas em torno de 200, 300 metros quadrados, áreas pequenas. senhora Tércio, o deputado Cássio, com a sua sabedoria, inclusive, colocou uma questão que também me... Na escala, quem que fazia a sua escala? Porque me para, eu entendo, compreendo, há quatro barragens. Agora, exatamente no momento, a leitura foi dia 14, 14 de janeiro. Houve, quem orientou que não houvesse esse monitoramento? Ou que, quem deixou de orientar para que tivesse esse monitoramento? Já que você, o senhor falou que, não, é o senhor que, obviamente, define a sua própria escala de trabalho. Eu recebi um e-mail, se não me engano, foi em julho ou agosto, se não me engano, da senhora Cristina Malheiro, orientando que o monitoramento poderia, após aquele evento lá do dreno... Do dreno, do 15º dreno. Isso. Que o monitoramento poderia retornar à sua periodicidade normal com uma frequência mensal. Eu recebi o e-mail da senhora Cristina Malheiros, não me recordo se julho ou agosto de 2018. Só para entender, isso significa, é uma semana medindo, uma vez por mês. Esse período, desse intervalo, é isso? Na verdade... O que seria essa periodicidade? Na verdade, o equipamento mede o tempo inteiro, ele mede continuamente. Essa periodicidade é aproximadamente o tempo de visita que eu faço ao equipamento que eu me dedico àquele equipamento. Então, eu faço, usualmente, eu faço uma visita em campo, vejo a questão de funcionalidade, se o equipamento está operando, se está tudo normal, e depois eu me dedico à atividade do escritório, que é extrair esses dados e encaminhá-los por forma de e-mail ao responsável da estrutura. O senhor me diz que, a partir de janeiro, esses dados, ou dezembro, esses dados entravam direto na rede. quem da Vale acessava essas informações? É lógico, rede aberta, mas quem que teria a atribuição na ausência dessa leitura sua, especificamente, do operador de área? Você tinha uma escala. Mas, me colocando, senhor Tércio, no lugar de alguém da Vale, da geotecnia, operacional, eu recebo informações do operador técnico lá da base que, em um ano, você tem uma expansão de área de 200 metros para 15 mil metros, que tem uma mudança lá de captura de sinal que pode ser excesso de umidade. Essa barragem já tinha fator 1.09, os piesômetros, me estranha esse e-mail, foi bom o deputado Gustavo pedir esse e-mail, porque, no caso dos piesômetros, se minha memória não me trair, me parece que foi também desde janeiro ali, que... O senhoria está confirmando que foi. É. E aí, o problema era do piesômetro, não era do que ele estava medindo, não. Então, tem um conjunto. Lá dentro, quem que deveria acompanhar na sua ausência, disse que o senhor estava em uma escala, cumprindo, inclusive, determinações de uma periodicidade pré-definida. O senhor tem conhecimento se isso era previsto, se alguém... E se sim? A pergunta é muito objetiva, e se o senhor não souber responder, nós teremos outras pessoas aqui que nós vamos ter que perguntar. ninguém de 14 de janeiro a 25 de janeiro se preocupou em verificar as medições do radar com relação à barragem? A verdade não seria 14, porque parece que o Tércio mediu dia 14 e encaminhou as informações em 18. Então, de 18 a 25, quando eles tiveram ciência. Ninguém mais olhou? Excelência, ou não lhe provocaram para que olhasse novamente? Excelência, ninguém solicitou que eu fizesse uma revisita a esses dados. Respondendo à pergunta do deputado André Quintão, quem deveria determinar as pessoas que podem acessar a rede é um gerente diário. E essa pessoa ao solicitar o acesso à TA passa a ter um link no seu computador e clicando nesse link ela consegue acessar esse equipamento a leitura dele em tempo real. Imagino eu que a engenheira Cristina Malheiros com autorização do gerente diário senhor Renzo solicitando a equipe dedicada a essa rede conseguiria ou conseguiu eu não sei ao certo explicar isso ter esse link no computador dela o qual ela poderia acessar. Posso fazer três perguntas aqui? Na verdade, quatro deputados sabe e pediu para que fizesse uma também. Esses radares ficavam instalados no talude? Excelência, esses radares ficam instalados geralmente oposto à região que se deseja alvejar. Voltado em direção ao alvo. Ao talude. Ao alvo. O custo de instalação de um radar desse para uma barragem como aquela? O senhor tem mais ou menos uma ideia? Excelência, eu não sei precisar ao certo o custo de um equipamento desse, mas a gente escuta falar que é alguma coisa superior a um milhão. Eu não sei exato quanto seria, seria um, dois ou três. Para cada barragem? Para cada equipamento. Para cada equipamento? Pois é, mas eu digo, é um radar para cada barragem, não é isso? Esse custo que o senhor está nos trazendo seria para o radar desta barragem? Excelência. Em torno? Tem em torno. Quem determina se uma barragem vai ter um, dois ou três radares, aí é o engenheiro. Um único radar talvez seria em torno disso. O senhor, neste caso, tinha um radar? Tinha um radar. Tinha um radar, está bem. Aí vem as outras duas perguntas. Do dia 18 ao dia 25, o radar está lá, mesmo que ninguém olhasse, que ninguém tenha visto, o radar estava medindo ela constantemente, 24 horas por dia lá. Alguém, o senhor continuou trabalhando na Vale? Sim. Alguém já se predispôs a fazer uma análise no dia, na sexta-feira, 25 de janeiro, de sete da manhã a meio-dia, e foi meio-dia 28, rompimento? Meio-dia 25? Alguém já... 28. 28, pois é. Alguém já teve esses acessos, já estudou esses dados? Houve um colega chamado Leonardo Probst. Leonardo Probst. Ele pegou os dados, se não me engano, acho que de duas horas ou de três horas, que antecedeu a esse meio-dia 26. Só para clarear um pouco mais, o radar, nessa hora, mostrava meio-dia 16. Havia uma pequena diferença entre o relógio dele. Ele pegou esses dados e gerou um mapa de deformação, um mapa de cores. E encaminhou, eu não tenho bem certeza, mas me parece que ele encaminhou isso à senhora Andréia Dornas. Eu acho que era importante a gente ter esses dados também do dia do rompimento. E aí a última... Não, aí a segunda pergunta é se esses dados tinham sido guardados. O senhor está falando já que já. Do dia. Do dia. Do dia do rompimento. É, do dia do rompimento. Duas horas depois? Se não me engano, duas ou três horas antes. Antes. E esses dados agora estariam, então, de posse da senhora Andréia Dornas, é isso? É, eu sei que ele enviou, eu acho que ele enviou um mapa de deformação por e-mail para ela. Está bem. Agora, quando a gente fala em dados do radar, excelência, vale a pena a gente ressaltar que é um equipamento que gera alguma coisa perto de um e-mail a dois gigas de informação por dia. Então, quando a gente fala os dados do radar, nós estamos falando de um HD de dois tera, no caso de feijão. Eu não sei hoje em qual esfera da Vale ou com quem está esses dados. Eu não tenho mais. Desde, desde, 31 de janeiro, eu não tive mais acesso a esses dados, porque, quando ocorreu, quando ocorreu a ruptura da barragem no dia 25, eu fui destacar, perdeu-se o sinal, perdeu-se o link com a TA, consequentemente, eu estava na mina do Tamanduá nessa hora, tinha acabado de chegar do almoço, perdeu-se o link com o equipamento, então eu fui ordenado, eu fui destacado que fosse ao site, a Córrego do Feijão, ver o que tinha acontecido e promover, restaurar esse link e colocar esse equipamento para rodar, porque havia um material que lá ainda estava que me falaram que precisava desse equipamento rodando. Cerca de duas horas depois, eu cheguei a Córrego do Feijão e levando computadores, notebooks, levando o recurso que eu tinha em mãos ali na hora e restabeleci esse link através de cabos e ficou, o equipamento ficou pronto novamente a enviar o sinal e ter esse sinal processado. Quando instalaram o gerador, algumas horas depois, acho que três horas depois, instalaram o gerador porque não havia nada, não havia energia elétrica, não havia, não havia nem água para a gente. Aí, mas começou a chegar os recursos e eu voltei com a operação desse equipamento, eu consegui retorná-lo, na verdade, ele não parou de operar, eu retornei o sinal, o link e consegui obter novamente os dados. Então, ele continuou enviando os dados pós a ruptura da barragem e eu lá em Feijão trabalhei até o dia 31. Dia 31, eu não consegui mais trabalhar. Eu fui afastado por psicológico, não tinha mais condições para isso e comecei a trabalhar, comecei a fazer um acompanhamento psicológico-psiquiátrico no começo de fevereiro. Tive algum tempo afastado para isso, tentei retornar à empresa, trabalhei dois dias e novamente não consegui, por ordem médica, foi me falar não retorne ao local, não retorne ao local. Aí, logo na sequência, veio o carnaval, depois vieram minhas férias, de maneira que eu retornei às minhas atividades operando os três equipamentos, dois na Cava Tamanduá em Nova Lima e um na Cava Capão Xavier também em Nova Lima, e eu retornei por volta 25 de março, final, última semana do mês de março. Obrigado, André. Obrigado. Vamos seguir? Eu relato, ainda tem outras perguntas, mas ele tem sido muito democrático e participativo, não sei, fica a critério do relator. Quer uma parte, deputado Cássio? Não, pode, não, pode falar. Por gentileza, senhor Tess, a sua rotina lá na Minha Corgo do Feijão, você costumava almoçar no refeitório onde aconteceu toda a tragédia lá? Na última semana que antecedeu a tragédia, você almoçou lá, participou, teve alguma atividade lá? Excelência, eu fui lá no dia 14, eu fui lá no dia 14, eu entrei na portaria, parei no acostamento, coloquei bandeira e giroflex no veículo, entrei na mina, passei ao lado da pera ferroviária, onde os trens carregavam, passei no pé da barragem, passei ao lado da usina, peguei uma estrada, uma estradinha que subia em direção ao prédio de controle da usina. Foi a única edificação que sobrou, o prédio de controle da usina. Lá eu fiz algumas atividades, depois eu saí, fui ao equipamento, ao radar, verificar a situação dele, o equipamento encontrava-se operando. Saí de lá, ele fica próximo ao mirante da pera ferroviária, não sei se hoje trocaram ele de lugar. Saí de lá, contornei a pera ferroviária, passei sobre a linha do trem, me dirigi ao escritório, estacionei o carro, fui até o escritório. Já era por volta da hora do almoço, se não me falha a memória. Não havia ninguém no escritório nessa data em específico. Aí eu saí da mina de córrego do Feijão. Nesse dia, eu não almocei, dia 14 de janeiro que eu estive lá, nesse dia eu não almocei em Feijão, porque eu tinha outras demandas, eu preferi me dirigir novamente à mina Tamanduá, chegando lá por volta de 13 horas, almoçando e continuando as minhas atividades. Eu ia a Feijão, a córrego do Feijão, pelo menos, pelo menos uma vez a cada mês. Sempre seguia um itinerário parecido com esse que eu relatei à vossa excelência. Então, eu passei debaixo daquela estrutura várias vezes. Várias vezes. Eu, com a vossa licença, eu estive ali na pera ferroviária, no escritório, conversando com os colegas, alguns que nem aqui estão mais, várias vezes. Almoçando em Feijão, algumas vezes. senhor Tércio, do ponto de vista tecnológico, esses registros das medições contínuas dos radares são recuperáveis? Estão armazenadas? Excelência. Para nós, isso é muito importante, porque há um gap de 14 de janeiro, até o dia do rompimento. Excelência. Todos esses dados foram obtidos continuamente e eram direcionados para esse computador, na verdade, um PC, que processa, processava os dados de radar. Até enquanto eu trabalhei lá no dia 31 de janeiro, esses dados estavam dentro desse computador. E também numa cópia em HD. por volta dessa época, 30, 31 de janeiro, me foi solicitado a entrega desse HD. Eu entreguei esse HD em mãos do senhor Leonardo Probst. Daí para frente, eu não sei mais o destino desse HD. O sobrenome desse cidadão eu não estou... Leonardo Probst. 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 Eu entreguei esse HD com o projeto lá de feijão em mãos para ele. o computador PC que processava esses dados, imagino que ele ainda está na mina córrego do feijão até hoje. Se esse... A gente chama de projeto. Se esse projeto, se esse processamento ainda está nele, eu não sei informar para a V. Exª. pediria, presidente, já antes, muita coisa durante o dia de hoje, ao final, a gente solicitar formalmente a... que é absolutamente fundamental. Excelência. Com licença. Desculpe interrompê-lo. Só objetivando contribuir um pouco mais com essa comissão, esses dados, eles, para serem visualizados, precisam de um software específico e de uma licença específica. Então, esses dados só são visualizáveis com um software dedicado ao processamento dos radares e precisam de uma chave dessa licença. Sr. Tércio, eu estou querendo entender melhor, primeiro, o fluxo da informação e os níveis de alerta que são colocados no monitoramento de uma coisa tão sensível. O senhor falou que o acompanhamento do deslocamento do talude pelo radar mostrava uma evolução em uma linha reta. Uma linha reta é a representação geométrica de uma função de primeiro grau. De repente, você passa a ter um monitoramento que mostra uma evolução na forma de parábola. A forma de parábola significa uma função de, no mínimo, segundo grau, dependendo do quanto ela está evoluindo. Aí, eu fico imaginando o seguinte, no treinamento que foi dado para o senhor assumir essa função, eu fico imaginando que, às vezes, a burocracia de uma mega empresa, ela conspira contra a segurança. Eu vi o senhor falando assim, eu mandei até o nível que eu tenho acesso. Eu acho que uma questão sensível como essa devia ter o acesso direto com o presidente da empresa. Então, a minha pergunta é a seguinte, nesse treinamento, o senhor falou, achou um deslocamento de 100 milímetros, nós estamos falando de 10 centímetros, ou seja, o talude, e se ele é negativo, pelo que o senhor explicou, ele veio para a frente 10 centímetros. É isso? Excelência, eu gostaria de contribuir com essa comissão esclarecendo que, quando eu falei comportamento retilíneo, eu me referi à área 17. Havia outras áreas que tinham comportamentos diferentes. Então, havia áreas, inclusive, que inverteram o seu comportamento. Ou seja, em uma determinada época ela era positiva e passou a se tornar negativa. Então, dependendo de cada área, o comportamento era diferente. falando da mudança da área 17. A área 17 tinha um determinado comportamento linear e passou a ter um comportamento exponencial na forma de parábola. Então, a minha dúvida é a seguinte, no treinamento que foi dado, não há uma recomendação, não há uma linha de corte que a empresa recomenda, fala assim, olha, quando variar mais do que tanto, você tem que ter um alerta, tem que ter uma ação mais proativa. Ou simplesmente, senão fica uma coisa muito burocrática. andou para cá um metro, o que o senhor fez? Eu mandei para quem eu tenho que mandar. E aí, às vezes, a pessoa ficou lá na caixa de correio dela e ela foi abrir e depois que abriu já tinha rompido. Então, a minha dúvida é essa, não tem um padrão de comportamento recomendado pela empresa no treinamento? eu já identifico um fluxo de informação muito deficiente, muito burocratizado e muito hierarquizado pela sua explicação. Isso é compreensível numa empresa desse porte, mas não nessa matéria, na minha opinião. Uma matéria que a gente está lidando com vida humana, com segurança de centenas, milhares de pessoas. eu acho que esse botão vermelho tinha que estar na mesa do presidente. Acionei o fulano que acionou o ciclano que passou para o ciclano. Não, ia passar direto para o presidente da empresa. Mas essa é outra questão que não está na sua alçada. Mas a minha dúvida é a seguinte, não tem um manual que fala assim, olha, se uma mudança de comportamento é motivo de cautela, é motivo de alerta. Porque me parece óbvio que se a gente, a tendência de cumprir uma evolução exponencial, ela é sinalizadora de uma possibilidade de colapso. É aí que a minha dúvida é se não tem essa recomendação pelo fabricante. Excelência. Eu nunca recebi uma consideração do ponto de vista, estou falando, da empresa dos meus superiores vale. Seja o superior hierárquico, o gerente ou os superiores técnicos, os engenheiros. Eu nunca recebi uma informação tipo, considere esse limite, considere tal limite, se passar disso, então, adote essa ou aquela comunicação, essa ou aquela medida. Eu nunca recebi uma comunicação dessa forma. coisa que estava estruturada de forma burocrática, você avalia, consubstancia a informação e repassa para quem de direito. Era só isso. Na verdade, a minha função é exatamente essa, operar o equipamento, mantê-lo funcionando, desse equipamento extrair os dados e passar o engenheiro responsável que Cristina Malheiros, senhora Cristina Malheiros, essa sim, ou finalmente, o senhor Arthur Bastos, esses sim, teriam condição de cruzar esses dados e avaliar esses dados do radar e interpretar se aquilo era significante, se aquilo era expressivo ou não. Sr. Presidente, eu já estou concluindo, peço só a paciência aqui dos colegas. Sr. Tércio, então, o senhor chega lá no dia 25 e refaz o sinal. Então, só para entender, seria possível até o momento exato do rompimento recuperar esses dados? Existem, então, até o momento exato do rompimento. Sim, excelência. Lembrando, parece que no dia 18 de janeiro, pela hipotética saída da Cristina Malheiros, a mensagem não foi copiada para ela, no caso, foi copiada para o senhor Arthur. O Arthur. Ok. Então, a última questão aqui, presidente, é um episódio que foi também amplamente divulgado, eu queria que o senhor, nem vou aprofundar muito não, para não monopolizar aqui o tempo, só esse episódio aqui tem umas 10 perguntas, mas eu tenho certeza que os deputados e deputadas também vão tratar dele, mas eu queria saber em relação à requisição do seu notebook pelo senhor Tarles Bianchi, com seu login e senha. Eu queria saber se isso de fato ocorreu, quando ocorreu, por que ele recorreu, se ele informou ao senhor o motivo do recolhimento. Eu queria que o senhor pudesse, porque me parece se é uma ação também, e depois ele estaria escondido, aí a Polícia Federal foi e descobriu esse notebook. Você podia fazer uma exposição especificamente desse episódio para a CPI? Só antes do seu teste responder, nós tivemos acesso agora ao habeas corpus, que lhe foi concedido, então eu gostaria apenas de retificar a condição do seu teste, não mais como testemunha neste depoimento, mas como investigado, o que lhe garante algumas prerrogativas como investigado. Está bem? Só essa retificação, pode responder, por gentileza. Excelência, a questão do notebook, eu estava no dia 30 de janeiro na mina Córrego do Feijão. Não me recordo a hora exatamente, mas lembro que era no período da manhã eu recebi uma comunicação do senhor Tales para que eu entregasse o meu notebook. Ele me falou que iria uma pessoa lá, não seria a pessoa dele, que iria uma pessoa lá pegar esse notebook e que eu o disponibilizasse. Eu perguntei qual seria o nome da pessoa que iria buscá-lo, não me recordo o nome dessa pessoa, mas ele me falou o nome de uma pessoa, uma pessoa com um nome. Mais à tarde, um pouco, algumas horas depois, chegou essa pessoa até a mina Córrego do Feijão, o prédio da sala de controle de usina, falando que eu entregasse o notebook, eu até perguntei o nome, conferi o nome, o nome realmente batia com o nome que ele havia me informado anteriormente. Eu peguei o notebook, seu carregador, mouse, aquele cadeado que prende o notebook na mesa, peguei o conjunto completo e entreguei a essa pessoa. Algumas horas depois, eu recebi uma ligação, não foi no meu celular, eu não me lembro do celular de quem foi, solicitando o meu login e senha. Aí, eu já não tinha mais notebook, eu já não tinha mais acesso à rede, ele, pelo fato de ser um gerente diário, ou seja, dois níveis hierárquicos acima ao meu, e me solicitou aquilo, num momento também que a gente recebia instrução, vamos dizer assim, instrução corporativa por parte da empresa que a gente deveria colaborar com tudo que estivesse sendo investigado. Então, havia-se essa determinação do ponto de vista geral da empresa. Quando o gerente diária solicitou o meu notebook, notebook da empresa, eu o entreguei. Passei o login e senha e alguns outros colegas, inclusive, viram isso acontecendo e, dessa maneira, ao entregar o meu, ao entregar o notebook com o qual eu trabalhava com login e senha, quem o recebeu passou a ter acesso total a esse notebook, bem como a todos os sistemas da empresa. A pessoa poderia entrar na minha caixa de correio, ver o meu contra-cheque, ver o que eu usei no plano de saúde, de uma forma total. Isso foi no dia 30, no dia 31, eu realmente não consegui continuar trabalhando, aí eu me afastei da empresa para iniciar o tratamento que eu relatei a vossa excelência agora há pouco. Então, o banco de dados de medições dos radares poderiam ser acessados? O banco de dados de medição dos radares, cada radar tem o seu PC. Aquele PC é dedicado full time, dedicado exclusivamente a processar os dados de um equipamento. São muitos dados, um e-mail, um e-mail, dois gigas de informação por dia. Então, aquele PC de córrego do feijão, imagino eu que ainda deve estar lá, fica exclusivamente ligado àquele radar. Meu notebook não tem nem espaço, nem capacidade para acumular dados de todos os radares, nem capacidade de processamento. Então, cada PC, cada computador processa os dados de um radar e fica com esses dados em específico. Além dessas informações de natureza pessoal, plano de saúde, salário, quais outras informações do ponto de vista institucional e profissional poderiam ser acessadas com a utilização, com a ressalva última feita pelo senhor? Excelência. Igual eu relatei agora há pouco, todos os e-mails meus estavam daquela forma ali, abertos, dados bem antigos do tempo que eu trabalhava com topografia na empresa, acaba que a gente migra para outra função, mas guarda aqueles dados, porque pode ser que ajude um outro colega de alguma forma. Então, haviam muitos dados nesse sentido. Toda a informação que eu tenho, todos os arquivos que eu tinha na empresa desde 2007, estavam ali dentro daquele notebook e hoje são perdidos. E o senhor sabe o que aconteceu com o notebook depois? Oficialmente, ninguém me informou, ninguém chegou na minha frente, o Tércio foi dirigido para isso, nem por correio, nem verbalmente. Imagino eu, imaginei eu, num primeiro momento, que ele tivesse sido direcionado à Polícia Federal. Foi o que eu imaginei no primeiro momento. daqui a pouco nós teremos oportunidade de perguntar para o senhor Tales Bianchi se ele estava escondido ou não. André, ele disse oficialmente e extraoficialmente. O que o senhor tomou a atenção? Ninguém falou nada comigo. Bem, presidente, eu queria aqui falar da importância do depoimento do Tércio, sua colaboração. Eu acho que fica mais, é mais um episódio da CPI, onde nós comprovamos a omissão, a irresponsabilidade, a não adoção do princípio da precaução. Olha aqui que nós estamos falando de dados apenas dessa janela do radar, que por si só já justificaria uma outra postura da Vale ao identificar medições onde a área de 200 metros passa para 15 mil metros de movimentação. Por si só, isso já recomendaria, no mínimo, no mínimo, atenção, atenção dos responsáveis hierarquicamente que acessavam as informações repassadas pelo operacional do radar. Agora, se cruza isso com o fator de segurança, com o fraturamento hidráulico do 15º, ocasião do 15º dreno, com os piezômetros e com todo o histórico da barragem, essas informações, e sempre, a deputada Beatriz sempre faz questão de levantar, nós não estamos discutindo aqui uma tese de geotecnia, nós não estamos discutindo aqui um filme que passou na TV, não. São quase 300 mortes decorrentes da irresponsabilidade. Acho que, hoje, até aqui, esse depoimento já auxilia muito o relator nessa construção de fatos que revelam que o rompimento poderia ter sido evitado. E aqui, senhor presidente, a última frase, nessa intervenção. Se tem tantos indicadores, no mínimo, era que deveria ter sido acionado o plano de ação de emergência. no mínimo, para retirar preventivamente aquelas pessoas. Porque, na reunião passada, nós apresentamos aqui o PAI-BM, onde o engenheiro que participou do PAI-BM, da Valme, haviam áreas, inclusive, córrego do feijão, com menos de um minuto. Nós fizemos uma conta aqui e nós estamos com o mapa daquelas rotas de fuga, e virá aqui o representante da Ampro, o corredor Bolt, numa daquelas rotas, nem ele conseguiria fugir. Ele faz por volta de 10 segundos 100 metros. Havia uma rota ali de 600 metros. E olha que ele corre em linha reta. Então, nem o Bolt daria conta de escapar daquela zona. Então, o mínimo que a Vale deveria ter feito era retirar as pessoas e acionar o nível, como agora, depois do rompimento, está fazendo em outras áreas. Mas eu agradeço aqui a colaboração do senhor Terço. agradecendo o deputado André Quintão, deputado sargento Rodrigues, pelas suas considerações e questionamentos. Obrigado, presidente. Eu já emendo a fala aqui do Luz Relator, deputado André Quintão. Deputado André Quintão, 270 mortes de uma ação, 272 mortes, aqui, retificando a minha fala, deputada Beatriz Serqueira, 272 mortes de uma ação criminosa da Vale. É bom deixar isso claro, de uma ação criminosa, porque são um conjunto de fatos, um conjunto de fatos que ocorreram e de ações desencadeadas pela direção da Vale, e aí é pela direção, quero deixar isso muito claro, o senhor Terço Andrade, o senhor disse aqui, logo no início, o senhor está aí no chão da fábrica, mas é pela direção da Vale, não é pelo senhor que estava lá operando, não, que o senhor realmente fez o papel que o senhor tinha que fazer enquanto operador dos radares, repassou as informações em tempo hábil a quem tinha que repassar, mas da direção da Vale, nós não temos dúvida nenhuma, e quando a gente acompanha aqui as perguntas que foram feitas, nós temos cada vez mais essa convicção, no entanto, o senhor Terço Andrade Costa, tem algumas perguntas aqui, que ao meu ver ainda merecem algumas serem reforçadas e algumas outras não foram respondidas ainda, o senhor disse que esse radar interfomérico, interferométrico, desculpa aí, ele iniciou a sua operação no início de março de 2018, não é isso? Sim, excelência. Ok. O senhor poderia explicar como se davam as coletas de dados deste radar? Como é que eram feitas essas coletas? Sim. Inicialmente, o computador que processava essas informações ficava na sala de controle da usina em córrego do feijão. Então, eu tinha que sair do meu posto de trabalho na mina Tamanduá em Nova Lima, me deslocar de carro até Brumadinho, acessava a mina córrego do feijão, chegando lá, eu acessava a sala da usina e ia coletando esses dados, ia coletando esses dados em HD, gerando os JPGs, ficava lá às vezes um dia inteiro, às vezes até um pouco mais, às vezes era um dia e meio de trabalho, ia gerando esses arquivos JPG e guardava eles no HD para no segundo momento eu colocá-los no e-mail e encaminhar aos responsáveis. Feito esse procedimento, eu deixava a sala de controle da usina, me dirigia fisicamente ao local onde estava o equipamento para executar os procedimentos operacionais que eu relatei agora há pouco. checar o teste de bateria, checar a insolação das placas solares, porque ele é um equipamento solar, se preciso realizar uma limpeza das placas solares, procedimentos operacionais. Bom, se o senhor levava um dia inteiro ou às vezes um dia e meio para coletar esses dados e o senhor coletava no HD, para o senhor ter o resultado da análise deles, desses dados, levava mais quanto tempo? Ou nesse processamento de coleta o senhor já tinha? Na verdade, quando eu chegava na sala de controle da usina, esses dados já estavam, já tinham passado o segundo processamento. O primeiro processamento é no próprio equipamento, o segundo processamento é no computador que fica na sala de controle da usina. Se houvesse algum atraso, por algum motivo, ou caiu a rede, ou alguma coisa, eu com esse HD ia fisicamente ao radar, coletava os dados faltantes, retornava à sala de controle da usina, processava esses dados, esse processamento é um pouco lento, às vezes chega a demorar um dia inteiro, dependendo da perda que teve desse link, do tamanho da perda do link, aí depois de processado, sim, aí eu começava inicialmente a gerar os arquivos JPG para enviá-los. Esses arquivos uma vez gerados é que tinha as leituras. Que tinha as leituras visíveis, visuais. E que aí os gerentes da área saberiam informar ou saberiam avaliar se aqueles dados estavam, se eram preocupantes, se não eram preocupantes, é isso? Exatamente. Isso, quando eles chegavam a fazer essa análise, demorava quanto tempo aproximadamente, entre essa coleta? Excelência, eu não sei se eles viam isso imediatamente ou não. Quanto tempo o senhor mandava para eles? Um dia e meio? É, um dia e meio. Então, se houvesse alguma anomalia, alguma deformação mais grave nesse período que houvesse necessidade de um acionamento do Pai-BM chamado nível 2, eles só iam saber depois, não é isso? Excelência, esclarecendo aqui, quando esse equipamento esteve com o computador processando lá na sala da usina, na sala de controle da usina, eu ia lá mensalmente fazer a coleta desses dados. Isso a partir de março? De março em diante. Quando ele foi instalado em março... Março de 2018? Março de 2018. Ele operou uma semana, eu retornei ao site para ver a primeira semana. O equipamento tinha acabado de ser instalado. Se ele estava funcionando, estava tudo ok. aproveitei e coletei esses dados. Coletei, gerei, processei, gerei as imagens e mandei para os responsáveis. Levou quanto tempo isso? Essa primeira coleta? Foi muito rápido porque havia poucos dados, em torno de uma semana ou menos. Foi algumas horas. Algumas horas? Não, não. Eu coletei os dados de uma semana, ele demorou algumas horas para ser processado, eu enviei, talvez, se não me engano, no dia seguinte. Agora, o restante do tempo, o computador permanecia lá na sala de usina em tempo real, ou seja, o computador já estava ali em condição de repassar uma imagem, mas não havia fisicamente ninguém naquele local. Havia outros colegas que operavam usina, que operavam outros equipamentos, mas, da geotecnia, não havia fisicamente aquele local. A engenheira Cristina, se assim ela desejasse, ela poderia acessar aquele local quando ela julgasse necessário. Mas, apesar do equipamento trabalhar em tempo real, não tinha uma pessoa sentada diante desse equipamento, observando ele, ou executando, ou tirando dele todas as variáveis dele o tempo inteiro. Ok. O senhor ainda trabalha na Vale? Sim, Excelência. O senhor está afastado? Não. Eu trabalho operando três radares, dois na Cava Tamanduá e um na Cava Capão Cedr. Então, o senhor já retornou ao trabalho? Sim. O senhor prestou depoimento na Polícia Civil e na Polícia Federal? Sim. Antes de prestar depoimento, o senhor teve algum contato com o jurídico da Vale? Não, Excelência. Não? Não. Quem está pagando o seu advogado? O meu advogado, que aqui está, ele é um familiar meu, ele é meu primo, é uma pessoa que tem muito carinho por mim e ele está doando o trabalho dele, doando os honorários dele, todo o carinho, toda a atenção em me acompanhar. Ok. Então, não é a Vale que está custando. De forma nenhuma. Ok. Houve algum período, em especial, que a coleta de dados do radar da barragem B1 ocorreu com maior frequência? A primeira pergunta. a pedido de quem foram feitas essas coletas mais frequentes? Sim, Excelência. Eu recebi uma solicitação no dia 11 de junho, à tarde. Se não me engano, foi por telefone, não me recordo se no celular ou no ramal, que eu me direcionasse à mina, isso dia 11 de junho, à tarde, que eu me direcionasse à mina Córrego do Feijão no dia 12, pela manhã, no primeiro horário, e, lá estando no dia 12, começasse a fazer a coleta desses dados e encaminhá-los aos responsáveis, Cristina Malheiros, Arthur Basso, César Grandchamp, e a época também... Quem fez o pedido ao senhor diretamente? Para que? A senhora Andréa Dornas. A Andréa Dornas. A época também a senhora Andréa Dornas. Ela era a minha supervisora. O senhor tomou conhecimento, o senhor disse que foi lá no dia 12? Sim, pela manhã. Pela manhã. O senhor recebeu uma ligação? Sim. É isso? É uma ligação? Sim. E de quem foi a ligação? Da senhora Andréa Dornas. Andréa Dornas. Não me recordo mais se no celular ou no ramal. O senhor sabe o que ocorreu no dia 11 de junho, lá na barragem B1? É, eu fiquei sabendo por informações posteriores ao evento. Então, ficou sabendo o quê? Fiquei sabendo que deu problema em um dreno que estava sendo perfurado. O fraturamento hidráulico? É, fiquei sabendo. Agora, recentemente, a gente vai tomando conhecimento do que efetivamente ocorreu. Ok. O senhor sabe nos explicar por que foram necessárias essas coletas mais frequentes? Excelência. À época, à época, foi me pedido que eu fizesse essas coletas. Eu, a priori, no primeiro momento ali, não soube entender o porquê. Fui cumprir a ordem que havia me sido dada. Ao chegar em Córrego do Feijão, eu vi que havia algumas pessoas trabalhando em uma área em específico da barragem. Aí, pessoalmente, pessoalmente, foi me falado pelo engenheiro Gustavo Marçal que eu deveria criar uma área naquela região em específico e passar a acompanhar aquela área, passar a estragizar aí dela as informações. O senhor lembra que área específica era essa? Se não me engano, ela era intitulada área 11 ou área 12 no processamento do equipamento. O senhor disse que havia umas pessoas trabalhando em uma área específica da barragem. Era no talude dela? No talude da barragem. E o senhor lembra aproximadamente quantas pessoas estavam lá trabalhando? havia seguramente mais de 15 pessoas. Mais de 15 pessoas? Seguramente. Operários, gerentes, quem que era? Tinha tudo. Tinha tudo? Tinha tudo. Nesse dia, o senhor lembra os nomes das pessoas que o senhor mais conhecia, por exemplo? Ah, eu me lembro de ter visto lá o senhor Gustavo Marçal, o senhor César Grandchamp, algumas pessoas relativas à operação da mina, que eu não sei o nome, mas eu... O senhor Renzo Albiere, você vai falar? O senhor Renzo Albiere, naquele primeiro momento, quando eu cheguei no dia 12, eu não me lembro de tê-lo visto. Eu vi ele no dia 12, na parte da tarde, quando eu fui ao escritório e fisicamente entreguei os dados de leitura do radar no próprio escritório de Córrego do Feijão. Aí eu vi ele lá no escritório. André Adornas, Cristina Malheiro, estavam lá esse dia? Estavam. Porque nós temos um outro depoimento onde o depoente relata que foram inúmeras pessoas e que aquilo causou uma preocupação enorme à gerência, à geotecnia operacional. precisamente, o pessoal que é, o pessoal mais de campo e o nível gerencial logo imediato. Então, Cristina também está, Cristina Malheiros, André Adornas, César Granchemp, essas pessoas estavam lá. Sim. Ok. O senhor pode nos informar os períodos em que houve alterações nos dados coletados do radar da barragem B1? A quem eram reportadas essas alterações? Excelência. Desde quando o equipamento foi instalado, na primeira extração de dados dele, cerca de uma semana depois, o equipamento já viu variações nessas leituras. e, cronologicamente, à medida que foi se avançando, mês a mês, nesse período do dreno, eu fiz leituras diárias, depois, por orientação da senhora Cristina Malheiros, voltou a ser mensal, mês a mês. Pois é, mas só um instante, o senhor fez leituras diárias depois do dia 11 de junho? Sim. Se não me engano, se não me engano, até o dia 15 de junho. A pedido de quem? A pedido do senhor, inclusive do senhor César Grandchamp. Ok. No dia 18, eu recebi um e-mail, várias outras pessoas receberam um e-mail, mas eu recebi um e-mail da senhora Cristina Malheiros orientando que poderia se retornar à frequência mensal. E, evoluindo cronologicamente, mensalmente, o que era possível ver é que boa parte daquelas áreas identificadas pelo equipamento, as deformações iam aumentando, as deformações iam se somando. Algumas dessas áreas, em alguns momentos, elas cessavam uma deformação negativa, tendiam a uma estabilidade e, logo após uma sequência, invertiam a deformação num sentido positivo. No sentido de estabilidade? Não, senhor. Ela estava deformando negativo, em um curto intervalo de tempo, ela parava a deformação sob a ótica do radar e invertia a deformação. Isso, para quem opera radar, a gente traduz que, em um determinado momento, essa deformação que estava vindo em direção ao radar, ou seja, uma deformação negativa, ela cessou e pode ter passado a uma deformação positiva, ou seja, se eu estou observando um plano inclinado, que é um talude, essa deformação passa a ser positiva, isso pode estar associado a um recalque, ou seja, a estrutura variando a cota dela. é uma das possibilidades quando dessa leitura do radar. Então, ou a relação entre essas leituras, os valores de deformação horizontal se tornaram menor do que os valores de deformação vertical. Aí ocorre uma inversão nesse sinal de leitura do equipamento. Mas, cronologicamente falando, boa parte dessas áreas, à exceção da área 5, ressalto aqui que existia uma área 5 dentro da estrutura, que era tido como uma área estável, que ao longo de quase todo esse tempo não foi possível identificar variação de leitura, deformação, modificação de amplitude nessa área em específico. Então, essa área servia como uma balizadora para, ao ler informações do equipamento, ter certeza que o equipamento estava ok. Seria uma forma de comparar? Seria uma forma de comparar. Quando o senhor fala em áreas de 1 a 17, não é isso mesmo? Sim. O senhor está falando de todo o talude, de uma ponta a outra? Não. Essas áreas, elas ocorriam de maneira aleatória. Essas áreas, elas ocorriam... Como é que elas são distribuídas? Elas não ocorriam de maneira emendadas umas às outras, não. Elas ocorriam de forma... Mas, como é que é pré-estabelecido essas áreas? À medida que o tempo vai passando e o radar vai crescendo o banco de dados, ele se torna mais apurado a identificar deformações com magnitude menor. Então, uma vez ele apontando no mapa de deformação, o que a gente chama lá de... É, mapa de deformação é o nome correto. Que existe ali uma área com uma deformação, cria-se uma área ali para que ele, para que o equipamento, para que o processamento pegue aquela área e desenvolva as outras variáveis dela, que é deformação, velocidade, inverso-velocidade, amplitude, outras variáveis que o radar é capaz de medir. A quem eram reportadas essas alterações? Quais eram as pessoas, os nomes? Cristina Malheiros, César Grandchamp, no período mais final ao senhor Arthur Bastos, no e-mail já próximo à data da ruptura ao gerente Renzo Bieri, não me lembro com certeza se ele estava copiado em dezembro, janeiro, mas em janeiro com certeza. Havia também o senhor Arthur Bastos, havia também o senhor Marcos Domingues, que era copiado nessas leituras. Qual o setor e quais... O senhor ia concluir aí? O e-mail de janeiro também foi copiado a senhora Andréa Dornas. O e-mail de janeiro? Janeiro. O senhor lembra a data desse e-mail? 18. 18. E nesse e-mail, qual que era o teor dele? Atualização das leituras do radar. Ah, informando as leituras. Sim. Qual setor e quais os funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem E1 da mina Córrego do Feijão? Excelência, eu não sei o nome de todos, eu sei de algumas equipes, pela própria proximidade, eles estavam lotados na gerência de planejamento de mina. Eu sei que existia uma equipe que era dedicada a um monitoramento topográfico. Essa equipe era composta pelo colega Eder Diniz, outros dois colegas que já não estão mais aqui, o Luiz e o Luciano Almeida Rocha. Eu conheci os dois com muita proximidade. Eu sei que existiam outras duas equipes que faziam inspeção em campo. que era o senhor Renato Caldeira, que não está mais aqui, eu também o conhecia bastante próximo, a ponta de... Eu já fui à casa dele. Havia o senhor Marcelo Magela, também técnico, esses são todos técnicos. Havia o senhor Marcos Silva, se não me engano, o sobrenome dele, que também era técnico, que fazia inspeção na estrutura. Todos esses recolhiam o material, recolhiam os dados de inspeção e encaminhavam à engenheira Cristina Malheiros. Até onde eu sei, mas a gente sabe de colegas contarem. sempre, a engenheira Cristina Malheiros acompanhava alguma dessas equipes às inspeções. O senhor mudou o seu login e senha da empresa? Excelência, quando eu retornei agora, na última semana de março, aí eu troquei o meu login e senha. Isso pode influenciar nessa questão dos dados que lá se encontravam? Excelência, os dados de córrego do feijão estão abertos num computador que processa os dados relativos ao radar córrego do feijão. Qualquer operador que se sente diante daquela máquina tem acesso a esses dados. O meu notebook foi pego com os dados que eu enviava com os prints da tela. Esses dados podem ser alterados por alguém que teve acesso, por exemplo, à sua senha e o seu login? Eles podem ser alterados? Excelência, os dados de radar para proceder a uma alteração neles requer um conhecimento avançado. Eu não sei quem poderia alterá-los, mas requer um conhecimento muito avançado. Porque são arquivos, são vários arquivos obtidos uma sequência do outro a cada cinco minutos são arquivos blindados. Ok. Houve um fraturamento hidráulico em 11 de junho de 2018. Nós já até falamos aqui da data. quando a implantação de um DHP na barra de B1. Esta anomalia foi constatada pelo radar? Excelência, no dia... Já que ele estava instalado em março? No dia 11 de junho, eu cheguei lá no dia 12, conforme eu fui designado, e, ao checar os dados relativos ao dia 11, eu vi que ele tinha dado uma variação. O que vinha com pequena variação tinha feito uma curva maior. e, se não me engano, acho que foi na variável de aceleração. Essa área, para gerar esses dados, nem existia anteriormente. Essa área foi criada a pedido do engenheiro que lá estava. Mas, eu consegui... O nome do engenheiro? Gustavo Marçal. Gustavo Marçal. Ele pediu que eu criasse uma área naquela região da barragem. Aí, ao analisar os dados do dia anterior, passados por dentro daquela área de interesse, aí foi possível ver que, sim, o radar viu alguma pequena variação. Uma deformação. Na verdade, ele apresentou na forma de aceleração. Uma curva na aceleração e na velocidade ali. Não chegou a ser... Como é que o senhor classificaria essa alteração? Significante? Leve? Média? Excelência. Alta? Como é que é? Eu declaro que eu não tenho conhecimento técnico para avaliar aquela deformação referente à estrutura que eu estava alvejando. Ok. A alteração constatada em 18 de janeiro de 2019 na área 17 da barragem B1, que se situa na parte central do maciço, apresentou uma deformação em uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados, conforme o seu depoimento. O senhor reportou essa alteração a alguém? Segundo. Qual providência foi tomada no âmbito da geotecnia operacional da Vale para se apurar o motivo de uma deformação desta monta? O senhor comunicou a quem? Eu reportei isso na data de 18 de janeiro, conforme eu falei anteriormente, para Arthur, Arthur Ribeiro, Renzo Albiere, André Adornas, Marcos Domingues, eu enviei isso na forma de imagem JPG, anexadas a um e-mail, onde nesse e-mail eu destaco algumas variações encontradas nesse conjunto de imagens. Tive um e-mail resposta no dia 21 de janeiro, do senhor Arthur Bastos, onde lá ele me relatou que fez o cruzamento dessas informações que eu havia passado com outras informações, outras metodologias de monitoramento da barragem, e que nesse e-mail ele me afirma não viu nada de relevante. Completando a resposta, excelência, quais outras medidas foram tomadas, eu não sei informar, o meu nível não alcança essa esfera de informações. Eu tive resposta dele, ao ter a resposta dele, eu fiquei, tomei conhecimento que ele havia manipulado esses dados que eu havia enviado. Em depoimento à Polícia Civil, destaca aqui um trecho da fala do senhor, que diz o seguinte, que pode afirmar que do ponto de vista do radar, no final do mês de junho, as leituras do radar já estavam com seu comportamento regular, que acredita que a área criada pelo radar para se referir ao problema ocorrido em junho eram as áreas de número 11 e 12. 11 e 12. Que problema era esse? Em 11 de junho foi esse problema que teve no dreno, que me foi pedido para descer para a córrego do Feijão e acompanhar mais a miúde e as leituras do equipamento. Ok. O senhor diz, aqui, durante as perguntas do relator, deputado André Quintão, que o senhor entregou o HD ao Leonardo Probist. E esse Leonardo Probist é funcionário da Vale? Leonardo Probist é funcionário da Vale. É. O senhor sabe há quanto tempo? Qual o cargo que ele exerce? Ele é engenheiro geólogo, acredito que ele deve estar na Vale há uns dois anos, pelo menos. Ele é geólogo responsável pela mina Tamanduá. Na ocasião do... de 25 de janeiro, quando houve a ruptura da estrutura, muitos funcionários da Vale de diversas áreas foram destinados ao local. Um deles, o senhor Leonardo Probist. O que continha mesmo nesse HD? Esse HD, excelência, tinha uma cópia de todo, a gente chama de projeto, o conjunto de processamento de dados e processamento desses dados que existia dentro do computador de córrego do feijão, que processa os dados de córrego do feijão, tinha uma cópia dentro desse HD. Ok. O senhor respondeu aqui aos questionamentos, que era um objeto também de uma pergunta, sobre o repasse do notebook ao seu Thales Bianchi, não é isso? Sim. O login, usuário e senha. Esse dia, parece que foi dia 30 de janeiro, é isso? Sim. Ele ligou para o senhor, foi e-mail, como é que foi? Ligou. Ele ligou? Sim. E o senhor disse que passou por uma pessoa, o senhor já lembrou o nome da pessoa? Não me recordo o nome da pessoa, eu lembro que o senhor Thales me ligou, falou, olha, eu preciso que você entregue seu notebook, eu vou mandar aí a pessoa para pegar o seu notebook, você pode repassar para ele. Eu perguntei a ele quem vai ser? Ele falou, vai ser uma pessoa XY, não me recordo mais o nome. E ele, hierarquicamente, é superior do senhor, Navale? Ele não é meu superior direto, mas ele é um gerente de área, ele está a dois níveis acima. Então ele tinha ascensão hierárquica sobre o senhor? Não diretamente, mas o nível hierárquico dele é mais alto que o meu. Nessa época... Abaixo dele, quem está? Abaixo dele está o planejamento de mina. Ele é gerente do planejamento de mina. Quem é o responsável pelo planejamento? O senhor Thales. O senhor Thales é responsável pelo planejamento de mina. Acima dele, o senhor Joaquim Toledo. Joaquim Toledo... Renzo Albiere era ligado ao Joaquim Toledo. Thales, Bianchi, também ligado ao Joaquim Toledo. O Joaquim Toledo, o nível dele é gerente geral. Renzo Albiere, assim como o Thales, são gerentes de área. São gerências, eu diria, irmãs. O senhor falou que está a dois níveis. Sim, porque o primeiro nível seria o supervisor, que não existia na época. O segundo nível é o gerente de área. Então ele tinha ascensão nesse aspecto? Sim. Ele tinha competência para poder terminar a entrega desse tipo. Ele também estava lá na frente, na faculdade Asa, lá em Brumadinho, ele estava à frente coordenando essas atividades, recebendo demandas e distribuindo. Então ele solicitou o meu notebook e... Na época ele explicou para o senhor por qual motivo ele estava solicitando? Falou comigo que meu notebook estava precisando dele, que talvez seria encaminhado, mas não me explicou nada além, que iria mandar a pessoa recolher esse notebook. Eu tive o cuidado de confirmar o nome da pessoa nessa data. Eu cheguei e perguntei, a pessoa vinha que recolheceu o notebook, qual o seu nome? A XY, o mesmo nome que ele havia me confirmado na época, eu entreguei o conjunto completo, contudo. Quando o senhor disse aqui, e eu fiz até a leitura, o Dr. Clarence clarece que chamou a sua atenção a foto da área 17 que se situa na parte central do maciço, por ter apresentado uma deformação numa área de aproximadamente 15 mil metros quadrados. Pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, com uma deformação desta monta. Isso no dia 18 de janeiro, certo? De 2019. Aqui não era motivo para acionamento do nível 2 do PAI-BN? Excelência, com o conhecimento que eu tenho, eu não sei afirmar isso, porque eu não sei o que que esse documento que a vossa excelência citou requer para ser acionado. eu também não tenho conhecimento se aqueles dados lidos pelo equipamento o qual eu fui lá extrair, se aqueles dados tinham relevância ou não, se eles eram expressivos ou não, porque a estrutura tem um comportamento e tem também o que ela resiste. O que eu estava lendo, eu não sei especificar para a vossa excelência se aquilo estava ou não dentro do padrão esperado para aquela estrutura. Ok. Presidente, os relatores, os deputados da Bete Sergueira, deputado Cássio Soares, a contribuição dada pelo senhor Tercio Andrade Costa e, obviamente, quando a gente lembra do depoimento do senhor Lucas Brasil, não é isso mesmo? O responsável pela elaboração do PAI-BM, há uma demonstração muito clara, presidente, daquilo que a gente, a CPI, já estava confirmando ao longo do tempo. Ou seja, a Vale tinha absoluto conhecimento de todos os problemas que a barragem B1 da mina Córrego do Feijão apresentava desde 2017, não 2018. A ponto, inclusive, de instalar um radar em março de 2017. De lá para cá, pela cronologia dos fatos, nós já sabemos de tudo aquilo aqui por várias vezes repetidas. E o que ele traz aqui, presidente e relator, é mais uma informação e eu gostaria muito que a nossa consultoria já elaborasse aí, presidente, aqui com a quiescência dos colegas deputados, com a concordância, obviamente, nós vamos fazer aqui uma cariação entre César Granchemp, Cristina Malheiro, Renza Obierio e o senhor Arthur, porque essa turma é a turma que estava lá no nível gerencial, que conhecia tudo, sabia de todos os problemas e que a qualquer momento essa barragem poderia se romper. Eu não tenho dúvida, deputado André Quintão, ouvindo o senhor Tércio Andrade Costa, ouvindo as explicações dele e as explicações do Suluca Brasil, que realmente a CPI está na direção correta e nós estamos chegando, sim, aos responsáveis pela tragédia criminosa que culminou com a morte de mais de 270 pessoas. Está para nós muito claro, diferentemente da CPI da Câmara e do Senado, nós estamos fazendo um trabalho muito mais detalhado e muito mais meticuloso nesse aspecto, porque nós estamos com paciência para ouvir essas pessoas e a juntada de documentos. Então, cada vez mais que a gente avança um pouco mais ouvindo o depoimento de investigados e testemunhas, nós não temos dúvida nenhuma que a Vale sabia que a qualquer momento aquela barragem iria romper e sabia de todos os detalhes. Tanto é que a Vale, inclusive, teve uma preocupação enorme. Não foi só a discussão. Lá no início, presidente, quando a gente ficava ouvindo aqui, porque houve o painel internacional, porque houve o painel X, o encontro, mas agora não, nós estamos sabendo com detalhes pelo quem elaborou o Pai-BM e agora quem fazia a leitura dos radares e com os demais depoimentos. A senhora Cristina Malheiros, por exemplo, Renza Albieri, César Grenchemp, e esse Arthur, tem muito mais o que explicar à comissão parlamentar de inquérito, porque eu tenho certeza, presidente, que com a cariação, obviamente, nós temos aqui um cronograma e esse cronograma também nós teremos depoimentos importantíssimos aqui no dia 4, mas é bom que a gente faça, porque nós já sabemos que o senhor Peter Popinga disse, não, eu não sei de nada, quem sabe aí é Silmar, Silva e Lúcio Cavalho. Esses dois diretores sabem de tudo e aí para baixo também sabem de tudo. E a turma de baixo fala também que essa turma, esses dois diretores sabiam de tudo. Só que ninguém tomou, presidente, essa deformação, ao meu ver, e aliada aí, deputado André, que então, a todo o histórico, desde junho de 2017, que aí que eu já tenho fatos concretos que foram acontecendo com essa barragem, eu não tenho dúvida nenhuma que a Vale estava muito preocupada, que os dirigentes da Vale tinham uma preocupação enorme com o rompimento da barragem, e que tentou instalar dreno horizontal, que botou radar, que fez de tudo, só que não comunicava. Só que a Vale não teve aí a decência, a providência, a precaução e a responsabilidade de falar, olha, aciona, aciona o nível 2 e revacua toda a área que é chamada a área break, ou seja, a área onde seria inundada, e evitaria essas quase três centenas de mortes. A Vale poderia fazer isso a qualquer momento, porque ela tinha razões óbvias, do ponto de vista técnico, nós estamos falando. Com todos os depoimentos que nós temos aqui, a Vale sabia que a barragem poderia se romper a qualquer momento. Então, presidente, eu, por hora, fico satisfeito com o depoimento do seu teste, entendo, inclusive, que a contribuição dele foi significativa aos trabalhos da CPI na data de hoje. Muito bem. Deputada Beatriz, satisfeita? Deputado Cássio, também? Então, vamos suspender os trabalhos, agradecendo a presença, a colaboração do senhor Tércio Andrade Costa, operador do radar interferométrico da barragem B1 da mina do Código de Feijão, e do senhor advogado Leão Bambirra Obregão Gonçalves. Estão suspensos os trabalhos. A presidência comunica ao convocado que presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sobre a pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. Como é a praxe aqui, passamos para iniciar os questionamentos. A palavra ao deputado, que é relator aqui dessa CPI, deputado André Quintão, com a palavra. Boa tarde. Cumprimentar o depoente, Thales Bianchi, seu advogado. Começando, senhor Thales, qual é ou era o cargo ou função do depoente na Vale? Meu cargo atual é gerente de planejamento de lavra do complexo Vargem Grande. O senhor poderia descrever quais são as atribuições do cargo ou função que o senhor ocupa? Minha função é coordenar o time responsável pela programação de lavra das minas que são direcionadas para as usinas. Então, a equipe tem que conhecer a jazida mineral e fazer a topografia e definir onde e quando e como será lavrado o minério na mina que, posteriormente, é enviado para as usinas. Qual é a sua formação profissional completa? Eu sou engenheiro de Minas. Quem que são os seus, na hierarquia da Vale, no organograma, quais são os seus superiores? Atuais? Sim. Atual é o Romulo Roveta, o senhor Romulo Roveta é meu agente executivo atual. A época era o senhor Joaquim Toledo, que era meu agente executivo. Então, na geotecnia operacional. eu sou par do gerente de geotecnia operacional, o senhor Rinhas Albiere. Sua área está envolvida de alguma forma, sob algum aspecto, com a barragem B1? Nessa construção de atribuição com relação à lavra de mina, qual a relação que o senhor teria especificamente com a barragem B1? Nenhuma, silêncio. Minha área se limita a ofertar minério para as usinas. Em Vargem Grande, em Brumadinho, eu nunca atuei nem como engenheiro à época, nem como gestor. Pois bem, senhor Tales, chegou a informação a essa CPI e também divulgação pública, que o senhor teria solicitado ao senhor Tércio, que é subordinado, a senhora Cristina Malheiros e a área de campo de medição, no caso dele, operação de radar, que, pós rompimento, o senhor teria solicitado dele o seu notebook, o login e a senha do aparelho. Estudando e vendo exatamente esse, que, aliás, é complexo, em grande empresa como a Vale, o organograma, nós identificamos aqui exatamente isso, no sumário do cargo, as atribuições do posto que o senhor ocupa, não diz respeito diretamente ao monitoramento da área de operação de radar. Então, eu queria uma pergunta muito simples, se confere essa informação, se, de fato, foi o senhor que solicitou ao senhor Tércio o seu notebook, notebook, por que essa relação com o senhor Tércio foi feita pelo senhor e não pelos seus superiores mais vinculados à área de trabalho dele, e quem solicitou ao senhor que solicitasse ao senhor Tércio o notebook? Perfeito, excelência. Sim, eu confirmo, eu solicitei ao senhor Tércio Costa o notebook dele, a época do rompimento eu me voluntariei para apoiar no comitê de crise de lá que era na faculdade Asa, e eu me voluntariei, cheguei lá no dia 28 de janeiro, três dias após o rompimento, e no dia 29 eu não fui, eu estava revezando com o gerente, e no dia 30 uma das várias demandas, eram demandas, eram solicitações sobre demanda, não tinha um roteiro, era tudo que aparecia a gente fazia, tudo um pouco, e pela manhã me ligou o senhor Dimas da Polícia Federal solicitando esse notebook, parece que eles tinham ido na Mutuca, e o computador do senhor Tércio não estava na Mutuca, e o computador estava lá no local, no centro de monitoramento geotécnico, e foi feito um contato comigo para buscar esse notebook. Combinei com o senhor Dimas após o almoço ele ir lá para buscar o notebook, enquanto isso eu pedi para alguém buscar, não me lembro quem, eram muitas demandas durante o dia, para ir lá no centro de monitoramento e pegar o notebook com o senhor Tércio. Esse notebook chegou até mim, se não me engano, antes do almoço, na parte da tarde o senhor Dimas compareceu lá, ele redigiu um ofício, falando que foi entregue de livre, espontânea vontade, esse ofício está com os advogados, e ele levou o notebook. Por volta das 17h, eu não tinha o login nem o senha do notebook. O senhor Dimas me ligou às 17h40, mais ou menos, me pedindo a senha do notebook. Eu fiz contato de novo lá no centro de monitoramento, foi me passada a senha e no mesmo momento eu passei a senha para o senhor Dimas por mensagem, por volta das 17h40, eu não tenho a hora exata. Então, assim, a minha relação é essa, senhor. O senhor Dimas da Polícia Federal, ele mencionou ao senhor o motivo da requisição do notebook? Não, não mencionou, simplesmente fiz cumprir. Uma outra questão, aí é uma informação extra oficial, a Polícia Federal, logo no início da CPI do Senado, alguém, aí não sei exatamente quem, poderia ter insinuado que esse notebook estaria escondido. Isso procede? Porque isso pairou aí uma uma coisa certa, um rumor, uma coisa meio rumorosa sobre o notebook. Não, não, não procede, eu nem tinha conhecimento desse notebook até a ligação do senhor Dimas pela manhã, eu não sabia nem da existência desse notebook. E o senhor teria, dentro da hierarquia da Vale, essa autonomia para fazer a entrega de um notebook de um profissional de uma outra área não subordinada hierarquicamente ao senhor? Porque a gente tem percebido aqui na CPI, nas várias audiências, um rigor muito grande da Vale em relação às atribuições e a quem se reportar. Então, nós também achamos aqui uma certa incongruência de uma requisição dessa natureza ter sido feita a um funcionário de uma área por um gerente de outra área. Perfeitamente. o comitê de crise era composto por um líder e tinha também outros gerentes lá no momento, na Faculdade de Asa, e eu puniquei ao líder do comitê de crise e ele falou que prontamente que era para eu recolher o computador do senhor Tercio. Então, lá tinha uma liderança do comitê de crise que... Quem que era essa liderança? Eu acho que... Olha, eu não tenho certeza, porque foram vários, eu acho que quem estava lá era o senhor Rodrigo Araújo. Nesse momento, era o senhor Rodrigo Araújo. O senhor chegou a acessar o computador do senhor Tercio? Não, nem... Não abri o computador, eu não tinha senha, até o senhor Dimas me ligar mais à tarde. Quando eu tive a senha, o computador já estava com a Polícia Federal. O senhor mencionou que, segundo o senhor Dimas, a Polícia Federal não havia localizado esse notebook e, por este motivo, solicitou ao senhor. Esse notebook não estava na unidade administrativa do Feijão? Ele estava de posse do servidor do Tercio? Ele estava de posse do Tercio na unidade de Feijão. Eu estava na faculdade de Asa, próximo ao local. A polícia, então, antes, não houve nenhuma tentativa da Polícia Federal em acessar esse... Que eu saiba, não, porque tenha passado por mim, não. Ok. O senhor Tales, a área do senhor é de Lavra de Mina. se a Vale tivesse acionado o plano de ação de emergência no nível máximo de instabilidade da barragem, qual seria o impacto prático nas operações no complexo da mina do Feijão? Excelência, eu não conheço o complexo operacional de Feijão, estive lá pouquíssimas vezes, não sabia nem onde ficava essa barragem. Eu, sinceramente, não sei te dizer qual o impacto lá. O senhor já tinha ouvido falar sobre o nível de fator de segurança da barragem B1 abaixo do... Não sabia, excelência. do estipulado pela meta? Não, não sabia. Declaração de condição de instabilidade? Também não sabia, excelência. Nível da freática alta, muita água na barragem? Não, não sabia, não é minha especialidade e nem conhecia lá o complexo. Para a lavra de mina é necessário detonação? Sim, excelência. Então, essa área o senhor acompanha mais? Não é da minha gerência também, mas eu acompanho. Acompanho. Qual que era a periodicidade das detonações na mina do feijão e jangada? Bom, eu, pela unidade operacional de feijão e jangada, eu não sei te responder. Na unidade que eu trabalho é diária. Ok. A unidade do senhor? É Vagem Grande, localizada em Nova Lima e Itabirito, as minas. Ela é diária a detonação? Algumas minas, sim. Ok. Presidente, são as minhas perguntas. Muito bem. Agradecendo mais uma vez a participação do deputado André aqui. Então, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de perguntar ao senhor Tales Bianchi, qual a estrutura hierárquica superior ao senhor, partindo do cargo do senhor, que o senhor pertencia à Navalha? Eu sou da gerência executiva de planejamento e programação, que, na época, era liderada pelo senhor Joaquim Toledo, e o superior ao Joaquim Toledo era o senhor Silmar Silva. Silmar Silva. Quais informações técnicas chegavam ao senhor a quem deveriam ser reportadas? Com relação à geotecnia, excelência? Com relação à barragem de Brumadinho? Isso, com relação à barragem B1 de Brumadinho. Nenhuma informação, excelência. Eu sou da área de planejamento de mina, não tenho relação à barragem nem de Brumadinho nem a do complexo que eu atuo. após o rompimento da barragem, qual providência foi tomada pelo senhor ou qual determinação o senhor recebeu e de quem recebeu? Eu me voluntariei para atuar lá em Brumadinho para apoiar no comitê de crise. O senhor o quê? Eu me voluntariei, como eu sou de outra unidade operacional, eu me voluntariei a apoiar no comitê de crise de Brumadinho. Como é que se deu esse voluntariado? Eu entrei em contato com o meu gerente executivo à época, o senhor Joaquim Toledo, e ele me orientou a revezar com outro gestor que estava lá há três dias, então nós começamos a revezar um dia sim, dia não. E que data o senhor chegou lá depois do rompimento? Dia 28 de janeiro. 28 de janeiro? Isso, segunda-feira, dia 28 de janeiro. O senhor parece que respondeu a pergunta aqui do relator, o deputado André Quintão, com relação ao notebook e login e senha. O senhor disse que quem ligou para o senhor foi o senhor Dimas? O senhor Dimas, à época. E o senhor Dimas é o quê? Ele, se não me engano, ele é detetivo da Polícia Federal, alguma coisa assim, ele é da Polícia Federal. Ele é delegado. Ele é delegado, desculpa. Delegado? Desculpa, não sabe. E ele, como é que foi esse contato dele com o senhor? Foi para o telefone, parece que eles já tinham feito uma diligência para pegar outros equipamentos e me passou, passaram o meu celular para ele e ele me ligou. Pela manhã, no dia 30. No dia 30? Dia 30 de manhã. Aí ele ligou para o senhor? Me ligou. E o que ele disse exatamente para o senhor? Falou que estava requisitando o computador do senhor Tércio Costa, que falaram com ele que estavam lá próximo a mim. Tá. E qual foi o procedimento depois dessa ligação que o senhor adotou? Eu liguei para o centro de monitoramento, que eu estava na Faculdade Asa, que é um pouco distante lá do centro de monitoramento na mina. E pedi, perguntei se o computador estava lá, o senhor Tércio disse que sim, e eu pedi um carro para ele lá buscar, pela manhã ainda, antes do almoço, um pouco antes do almoço. O senhor participou dessa entrega? O senhor acompanhou essa entrega? Sim, esse computador chegou até o Asa, a Faculdade Asa, ele ficou em uma sala guardado. Com quem? Ficou na sala nossa do comando lá. Sala que o senhor estava? É, tinha mais pessoas na sala. O senhor Dimas tinha combinado comigo que ia lá depois do almoço. Certo. E realmente, ele foi depois do almoço, ele redigiu o ofício falando que o notebook estava sendo entregue por livre espontânea vontade. E lá ele identificou para o senhor? Se ele se identificou? É? Sim, se identificou. Porque até então, falou que era policial federal e por telefone, não é? Sim, até então. Aí chegou lá e se identificou, e te entregou um ofício timbrado à Polícia Federal requisitando? Sim, senhor. Não requisitando, informando que estava sendo recolhido. Informando que estava sendo recolhido. Te dando um espéu de um recibo. Isso, um espéu de um recibo. E falando que estava com a Polícia Federal. Isso aí. O senhor, antes de pedir ao senhor Terço Andrade para que ele entregasse o notebook, deixasse o notebook lá, nessa sala que o senhor disse aí, com o login e senha. O senhor tomou essa decisão por conta própria ou o senhor consultou algum superior do senhor? No comitê de crise, tinha um líder do comitê, e eu perguntei ao líder qual era o procedimento, ele falou assim, entrega o computador. O nome do líder? Era o Rodrigo Araújo, o senhor Rodrigo Araújo. Qual é o carro que ele ocupava lá? Ele era gerente executivo do Porto, se não me engano, eu preciso confirmar isso. Eu não o conhecia até então. Mas acima do senhor? Sim, era um gerente executivo. O líder do comitê era um gerente executivo. Então, Navalny, naquele momento, era a pessoa de maior nível hierárquico? Sim, senhor. E o senhor pediu orientação e ele falou que deveria fazer? Sim, ele falou que todas as requisições dos órgãos federais eram para ser atendidas prontamente. Ok, presidente. Deputada Beatriz, deputado Cássio Soares, estão todos satisfeitos. Eu vou, mais uma vez, suspender a reunião para nos despedir e agradecendo a participação, a colaboração do senhor Tales Bianchi, do senhor advogado, do senhor Rogério Leonardo. Suspendemos a reunião para depois entrarmos na fase de recebimento e votação de requerimentos. Estão suspensos os trabalhos. 2.959, 2.960, 3.032, 3.038, esses já lidos na reunião anterior. E da reunião de hoje, que estão sendo recebidos e serão votados na mesma reunião. seja enviado ofício ao senhor Leonardo Probst Simões, funcionário da Vale S.A., para prestar depoimento perante esta comissão na qualidade de testemunho. E também desta comissão, seja expedido ofício desta comissão a senhora Cristina Malheiros e ao senhor César Grandchamp, Renzo Albieri e Arthur Ribeiro Bastos, convocando-os para participarem de acariação perante esta comissão que investiga as causas e responsabilidades do rompimento da barragem do Código de Feijão em Brumadinho. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Então, dois requerimentos, já tinham número, mas que foram recebidos na reunião de hoje. Um seja enviado ofício ao senhor Luiz Cláudio Ribeiro Rodrigues, sócio da Ampla, para prestar depoimento perante esta comissão na qualidade de testemunha. e o outro requisitando acesso pleno às imagens do radar interferométrico desde sua instalação na barragem B1 da mina do Código de Feijão até 31 de janeiro de 2019, bem como seja disponibilizado um profissional da sua área técnica que possa orientar, interpretar e esclarecer esta comissão os detalhes das aludidas imagens. Esse requerimento é para ser enviado à Vale S.A. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os senhores deputados que os aprovam e as comissões se encontram aprovados. Cumprida a finalidade desta... Então, não está cumprida ainda. Deputada Beatriz Serqueira. Então, não está cumprida. Pela ordem, presidente, no sentido de informar os colegas parlamentares que eu estive pela manhã em audiência realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Júlio Delgado, na oportunidade, nós escutamos a realidade dos moradores de Congonhas e todas as questões pertinentes à mineradora, que lá é a CSN, e toda a violação de direitos, a ausência de informações, a ausência de realocação em definitivo das famílias, problemas ainda relacionados à educação, porque existia uma escola municipal e uma creche logo na beira da barragem, e, portanto, estive lá fazendo esse acompanhamento. Quero também, presidente, fazer uso da palavra para trazer aos colegas, o deputado André Quintão, como nosso relator, por várias vezes, salientou a importância da comissão também se dedicar à reparação, e melhor nós cuidaremos da etapa de reparação, ao soubermos, diuturnamente, como a Vale tem tratado as questões pertinentes aos atingidos pelo seu crime com o rompimento da barragem no dia 25 de janeiro. Nós temos requerimento aqui aprovado para verificar as questões relacionadas à matriz, a acordo que já foi estabelecido, e me chegou a denúncia, presidente, eu a torno pública aqui na nossa CPI, que a Vale está utilizando incentivos financeiros para que os advogados consigam acordos individuais de indenização por grupo familiar completo. Pai, mãe, esposa, filhos, filhas, quanto maior for o grupo familiar, maior será o pagamento de bônus que eventuais advogados que conseguirem convencer as pessoas a realizarem acordos individuais, terá. me chegou também valores, por exemplo, há advogados que poderiam chegar a receber R$ 400 mil de abono por convencer uma família a fazer acordo de indenização individual com a Vale. Então, esse processo merece a nossa atenção no momento da reparação, porque a Vale faz isso exatamente no momento em que existe uma forte atuação da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, de uma ação, inclusive de resistência às famílias que compreendem essa ação e ela tem diuturnamente trabalhado nesse incentivo financeiro, porque mesmo pagando a indenização que ela quer e o abono aos advogados ainda sai para ela mais barato do que honrar com os compromissos de forma séria, de forma ética. Então, trago aqui para que nós possamos acompanhando e no momento da reparação que todas essas questões sejam trazidas para o debate aqui na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e encerra os membros. E aí Obrigado.